sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da classificarros hoje eu vou apresentar para vocês esse chevrolet classic ls 1.0 flex ano 2013 perfeito para você que está buscando um carro muito econômico com manutenção extremamente acessível para o dia a dia essa daqui sem dúvida é uma ótima opção carro que está disponível aqui em nossa loja em campinas vou mostrar todos os detalhes para vocês o verdadeiro tanque de guerra e se você está interessado nele quer saber o preço acessa aqui ó www.classificarros.com.br lá você vê mais informações ver mais fotos pode simular do financiamento e enviar a sua proposta para a nossa loja sem mais delongas vamos lá começando aqui pela frente do classic como eu disse ano 2013 motor 1.0 de 78 cavalos ele possui calhas nos vidros as rodas de ferro são aro aro 13 com carotas o carro possui friso lateral na cor do veículo bom aqui toda interna dele para vocês carro completo ótimo espaço interno os bancos são revestidos em tecido aqui na parte da porta a gente possui os vidros elétricos a parte das luzes aqui na esquerda do motorista vou entrar e vou mostrar mais detalhes para vocês o carro possui sensor de estacionamento vou mostrar quando a gente for lá para parte de trás ele está com 137 mil quilômetros soldados para o ano de 2013 um carro de uso diário e aqui a parte do ar condicionado que gela muito bem o rádio na parte de baixo toda a central aqui do carro para vocês o compartimento ali na parte de baixo o câmbio o manual de cinco velocidades carro possui ar bags e aqui na parte de cima o quebra sóis e mais detalhes do banco do passageiro cinto de segurança com regulagem de altura e aqui a parte do porta-luvas o carro extremamente econômico para você está buscando um veículo no dia a dia do trabalho e a chave dele é essa daqui possui travamento das portas elétrico direção hidráulica aqui na parte de trás carro comporta tranquilamente cinco pessoas com dois encostos de cabeça os detalhes dos bancos os vidros elétricos também na parte de trás o carro todo muito bem conservado e garantia de procedência aqui da classificarros e detalhes do motor vhc e clássico ls vamos abrir agora o porta-malas e aqui está deixa eu ver se eu consigo focar direito para vocês e todo o porta-malas dele se comporta mais de 390 litros aqui na parte de baixo a gente tem o step o carro muito bem conservado disponível aqui nossa loja para você que tem interesse acessa aqui ó classificarros.com.br ou ligue no nosso telefone e fale com de nossos consultores é 19 32436665 e a gente uma visita e vem até a nossa loja aqui em campinas no jardim guanabara rua carolina florence número 410 esta é a classe de carros negociando veículos e fazendo amigos